Ó, faz o seguinte, ó São tantas ilusões E você já não sabe o que fazer Sofrendo decepções Se sentindo sozinha, sem direção Olha seu coração A dor dessa solidão Chego pra caminhar Sem resposta pra essa situação Esse mundo não tem mais direção Corra para os braços em paz Se você não encontrar a solução Deixa Cristo te guiar Ele te incompleta Não fique com prechaço, hein? Pois eu sei que há um rei Que te quer demais Você vai poder sentir Esse amor Essa paz no seu interior Põe essa fé em Jesus Ouça a voz do teu coração Pega nas mãos do Senhor Pega nas mãos do Senhor E caminhe sempre com proteção Oh, oh Esse mundo não tem mais direção Corra para os braços em paz Se você não encontrar a solução Deixa Cristo te guiar Ele sim te conflitará E entregue agora o coração Ao rei Jesus, o Salvador Pois Ele te abençoará Suas promessas te dará Então eu quero ver vocês assim Assim o mundo não tem mais direção Corra para os braços em paz Se você não encontrar a solução Deixa Cristo te guiar Ele sim te conflitará Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Oh, oh Na, 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 na Na, 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 na Vai! Oh, oh Na, 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 na Na, 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 na Oh, oh Na, 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 na Na, 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 na Agora é forte, galera! Oh, oh, oh E aí, também